Não pare de lutar por tudo que você sonhou Não pare de lutar por tudo que você sonhou Pois tudo o que viveu foi construído em mulher Faz forte com outro olhar e com outra visão Tudo por terra para alguém que é pra Deus Não pare de lutar por tudo que você sonhou Pois tudo o que viveu foi construído em mulher Faz forte com outro olhar e com outra visão Tudo por terra para alguém que é pra Deus Não pare de lutar por tudo que você sonhou Não pare de lutar por tudo que você sonhou Não pare de lutar por tudo que você sonhou Tudo por terra para alguém que é pra Deus Não pare de lutar por tudo que você sonhou Não pare de lutar por tudo que você sonhou Não pare de lutar por tudo que você sonhou Não pare de lutar por tudo que você sonhou Não pare de lutar por tudo que você sonhou Não pare de lutar por tudo que você sonhou Para o bem, que Deus amarei, para o seu decreto. Tudo, você vai ao bem, que Deus amarei, para o seu decreto. Tudo, você vai ao bem, que Deus amarei, para o seu decreto. Tudo, você vai ao bem, que Deus amarei, para o seu decreto. Tudo, você vai ao bem, que Deus amarei, para o seu decreto. Tudo, você vai ao bem, que Deus amarei, para o seu decreto.